Elon Lages Lima, Curso de Análise, Volume 1, Capítulo 5, Topologia da Reta Estudaremos neste capítulo as principais propriedades topológicas dos subconjuntos da reta. Chamam-se assim as propriedades que se baseiam nas noções de proximidade e limite. Elas estão fortemente relacionadas com o comportamento das funções contínuas. Este capítulo prepara o terreno para o seguinte, e principalmente para o capítulo 7, onde é introduzida a noção de função contínua. As ideias aqui apresentadas pertencem a uma parte da matemática chamada topologia, cujo escopo é estabelecer com grande generalidade a noção de limite. As propriedades das funções contínuas e dos conjuntos onde tais funções são definidas e tomam valores. Para que tenha sentido determinar o limite ou indagar sobre a continuidade de uma função, o domínio e o contradomínio da mesma devem possuir um certo tipo de estrutura, tornando-se o que se chama um espaço topológico. Em outras palavras, espaços topológicos são conjuntos equipados com estruturas, tais que entre eles tem sentido falar em limites e continuidade de funções. O conjunto dos números reais é o espaço topológico mais frequentemente utilizado, e por isso o mais importante. Os capítulos 5, 6 e 7 e os primeiros parágrafos do capítulo 4 formam um pequeno compêndio de topologia da reta. Vale dizer, porém, que não nos estendemos além do que julgamos necessário para a boa compreensão dos conceitos básicos da análise. Como ficou combinado, as demonstrações que daremos se basearão apenas nos axiomas dos números reais e nas consequências que deles deduzimos nos capítulos anteriores. Utilizaremos, porém, com frequência cada vez maior, a linguagem geométrica, segundo a qual nos referiremos ao corpo R, os números reais, como a reta. Diremos ponto ao invés de número real. Traduziremos A menor que B por A está à esquerda de B. Dados X e Y números reais, interpretaremos o valor absoluto de X menos Y como distância do ponto X ao ponto Y. E, finalmente, veremos o intervalo fechado AB como o segmento de reta cujos extremos são os pontos A e B. Assim procedendo, estaremos atribuindo um conteúdo intuitivo aos conceitos formais introduzidos pela axiomática dos números reais. Esta atitude, quando olhada sob o ponto de vista estritamente matemático, é inofensiva. Trata-se apenas de utilizar sinônimos geométricos para nomes aritméticos. Do ponto de vista de estilo, ela é conveniente, pois permite evitar repetições deselegantes, tornando a leitura mais agradável. Finalmente, do ponto de vista educativo, ela é valiosa, porque possibilita enxergar os conceitos e, muitas vezes, prever os resultados ou, pelo menos, torná-los aceitáveis, graças à imagem experimental que possuímos de uma reta, como um contínuo de pontos alinhados, sem lacunas, sem princípio e sem fim.